A partir de abril desse ano, pedestres e ciclistas poderão ser multados por descumprir o Código de Trânsito. A medida, anunciada ainda em outubro do ano passado por meio de resolução do Departamento Nacional de Trânsito, ainda é desconhecida por muitos segipanos. Jamison, não estava sabendo que os pedestres já poderão ser multados a partir de abril, né? Não, não estava sabendo não. Estava sabendo dessa resolução do CONTRAN que agora quem atravessa fora da faixa vai poder ser multado? Não. A pessoa que atravessa fora da faixa de pedestre, no entendimento da resolução, está provocando um risco ao trânsito. Por isso, o CONTRAN viu necessidade de aplicar multa para esse tipo de infração. A multa prevista é de R$ 44,00 para o pedestre que for flagrado fora da faixa, circulando pelas vias ou promovendo alguma atividade que atrapalhe o trânsito sem a devida autorização. Para os ciclistas, a multa será nos casos de condução nas calçadas sem placas indicando a permissão, condução na contramão do trânsito, guiar a bicicleta de forma agressiva ou sem as mãos e transportar pesos incompatíveis. O valor da multa para os ciclistas é de R$ 130,00 e há a possibilidade de apreensão da bicicleta. Essa mudança tem ganhado adeptos nas ruas. Acho justo que tem pedestre realmente que atravessa fora da faixa. Se existe uma faixa, é para atravessar na faixa. Eu acho que ele tem que ser multado mesmo. Não vai ser eu, porque você viu, né, Neixante, né? A senhora tem o cuidado de atravessar na faixa? Eu tenho, sim. É boa porque vai educar, principalmente o pedestre e o ciclista, para ter mais orientação, cuidado também no trânsito e nas vias públicas, né? Pessoalmente, você tem esse cuidado? Tem que ter, né? Porque não pode morrer, né? Mas também ganha a rechaça de algumas pessoas. Isso é falta de respeito com o nosso pedestre, porque já abaixa os impostos que a gente paga e ainda tem que passar por essa situação. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser para todo mundo, para poder melhorar o trânsito. A Superintendência de Trânsito de Aracaju ainda não está comentando o assunto. Portanto, não se sabe como funcionará a fiscalização na capital sergipana.